Música Está no ar. Espaço VIP. Música Eu quero todo o teu amor, que todo mundo saiba. Quero muito fogo pra toda essa falha. Quero um verso novo pra continuar. Música É isso, gente. Espaço VIP chegando. Você que está em casa já nesse clima junino, ainda nesse clima junino. Copa do Mundo, férias e com muita alegria que a gente recebe ele que tem duas paixões na vida. Música, aviação. É um músico completo. Cearense nato, uma pessoa super querida. Nada melhor do que bater um papo com o Valdoni. Tudo bom, Valdoni? Satisfação imensa no meio dessa correria sua. Boa, festejos juninos. Você está aqui batendo um papo com o Espaço VIP hoje. Ô, prazer, Mariana. Sempre feliz da vida quando recebo convite pra participar do seu programa. Fico muito feliz e realmente estamos aí num corre-corre muito grande, graças a Deus. Esse ano o nosso São João veio aí com o upgrade da Copa do Mundo. E aí, na realidade, ele vai se estender ainda aí por julho. E as festas juninas vão virar também festas julinas. Que bom, né? Quer dizer, o calendário esse ano pra todo mundo, até as férias escolares das crianças, tudo foi mudado devido à Copa. Agora, Valdoni, o teu repertório muda muito nessa época. Porque eu sei que você preparou um almoço especial aí pra Copa do Mundo. Como é que foi pra adaptar o teu repertório, organizar a tua equipe? Como é que foi esse momento do Valdoni pra preparar esses grandes shows nesse período junino? Ah, é normal, como todos os outros anos, né, Mariana? Eu sempre preparo com muito carinho, com muita responsabilidade, com muito amor. E quando você faz as coisas com amor, elas não ficam muito, assim, chatas e difíceis de serem feitas, né? E, assim, o mérito não é só meu. Eu tenho um grupo, eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo, a minha banda é praticamente uma... É praticamente, não, é minha família. E, assim, eu não sou o dono da verdade e todos os arranjos, a maioria, eu tenho uma grande parte na responsabilidade, mas eu aceito a opinião de todo mundo. Desde o Chico Viola, tocando ali o Triângulo, até o Eduardo Holanda, que é um excelentíssimo músico também, o Sancho, o Néo. Então, assim, a gente se reúne, eu dou a ideia e, normalmente, funciona muito bem, porque, modéstia à parte, a experiência com o palco, né, vem desde aí de 1985, subindo aos palcos com o seu Luiz Gonzaga. Então, assim, eu já tenho, assim, um traquejo, um molejo um pouquinho melhor pra o palco. E os meninos também já sabem onde a gente se posicionar direito. Então, é um time em campo, né? Nós temos isso. Você ilustrou, falou aí do mestre Luiz Gonzaga. Entre boas lembranças, entre tantos momentos que você teve com ele, teve algum que você gostaria de dividir aqui com o nosso público? Você era chamado garoto atrevido por ele, porque você era bem jovem, já tinha toda uma intimidade com a sanfona, você tem uma história muito rica. Mas existe, assim, algum momento entre vocês, que você disse, não, Mariana, esse aqui foi o que marcou, um conselho que ele te deu, um momento de vocês dois. É, tiveram, na realidade, tiveram vários, né, assim, muitos mesmo. Mas eu acho, eu grifaria, assim, colocaria em negrito, em letras maiúsculas, quando eu ganhei a sanfona dele, né? Eu acho que esse foi um dos grandes momentos, sem desmerecer, a primeira vez que eu fui apresentado a um grande público no palco também, acho que se eu não me engano, igual a tu, aqui no Ceará, depois fomos a Exu, Serrita e tal. Não desmerecendo também a gravação que foi feita no Rio de Janeiro, então tiveram vários momentos. Mas eu acho que o momento que ele me deu a sanfona dele foi um momento muito marcante, muito importante. E aquele momento, eu posso confessar pra você, que eu nem acreditei direito que aquilo estava acontecendo. Por isso é que ele estava brincando, então, imagina o seu Luiz Gonzaga dar a sanfona de uso pessoal dele. O seu Luiz, pra quem não sabe, ele deu muitas sanfonas. Ele era um cara que ajudava muito, ele deu muitas sanfonas a muitos sanfoneiros. Mas, assim, ele tinha umas sanfonas de dar, entendeu? E ele pegou a dele, que ele tocava, e me deu. É você ganhar o carro do Ayrton Senna que ele dirigia. Para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei. Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão. Mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não. E a saudade do Gonzaga. Na cabeça da nossa matéria, né, eu abri o programa aqui falando das suas duas paixões. Música e aviação. É bem verdade isso, a gente que acompanha a tua carreira há anos. Você que já gravou DVD, voando. Gente, ele que faz um trabalho lindo e muito corajoso. Eu diria para o seu Luiz Gonzaga, se ele fosse vivo, que além de já atrevido, é muito corajoso, Valdonis. Como é que é isso? Como é que nasceu esse amor pela aviação e que você não perde, né? Você está sempre participando. É um hobby, Valdonis. É, na realidade, Mariana, hoje ele já transpassou a história do hobby, né? Hoje eu faço algumas demonstrações, muitas demonstrações aéreas. E algumas prefeituras contratam o show aéreo, né, o show de acrobacia aérea. O show começa fazendo dos céus aí o palco de grandes espetáculos e depois termina no chão com música. Com essa demonstração que está aí no seu DVD que a gente está mostrando para o público agora? Exatamente. Essa daí, na realidade, é com a esquadrilha da fumaça. Mas eu tenho um avião próprio que é apropriado, preparado para a acrobacia aérea. É um avião acrobático com fumaça também. E, assim, eu acho maravilhoso o encanto das pessoas, dos meninos, sabe? Quando eu chego em algumas cidades aí do interior do Piauí, do Ceará, da Paraíba, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte. E que, por algumas vezes, por falta de oportunidade, nunca viro um avião nem voando de longe. E tem a oportunidade de chegar perto e ver um avião, de ver a demonstração. Quando eu faço as demonstrações, fica um rádio embaixo com o som. Então, eu falo de cima e é transmitido ao vivo, para baixo, e as pessoas se emocionam e gostam e curtem. E eu fico encantado com isso. Porque um dia, há muitos anos... Não tão muitos assim, né? Eu não sou... Vamos entregar a idade, né, Faldonte? Há alguns anos atrás, eu assisti uma demonstração da esquadrilha e me encantei. Me encantei e eu disse, poxa, um dia eu vou fazer isso daí. E batalhei, insisti, persisti, fui para cima e tal, e tal, e consegui, né? E eu vejo no menino daquele que está vendo eu voando, com os olhos brilhando, e eu imagino ali uma carreira. Seja militar, seja civil. O importante é que não vai pensar besteira no mundo hoje que nós temos aí, com tantos riscos, com drogas, com não sei o quê. E é fantástico, sabe? Então, as demonstrações, elas me encantam muito e encantam o público também. E um sonho audaz, feito um balão No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol Além do mar, amar no fim Simplesmente só É isso, obrigada, Valdonis, pela recepção aqui na casa do seu Eurides, né? A gente sempre sendo muito bem recebida no seu estúdio. E tem mais música, Valdonis? Na hora Algodão